Próximo item. Tem 16, processo 48.500, 40.24, 2011, 94. Pedido formulado pela empresa Porto Velho Transmissora de Energia SA, de pagamento da receita anual permitida, proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão nº 10, de 2009, referentes ao primeiro circuito da linha de transmissão LT230KV Coletora Porto Velho, Porto Velho, em 15 de novembro de 2011 e ao segundo circuito em 12 de janeiro de 2012. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 29 de setembro de 2011, a Porto Velho Transmissora de Energia SA solicitou reconhecimento do pagamento de passada da RAP correspondente às instalações, que é duas transmissoras, Coletora Porto Velho, circuitos 1 e 2, respectivas conexões, interligação de barras e módulos de 200KV a partir de 15 de 10 de 2011, data prevista pela concessionária para a entrada de operação comercial. A concessionária também solicitou o reequilíbrio econômico no seu contrato em função da postergação da data em entrada de operação comercial das conversoras back-to-back com a alegação de que o atraso ocorreu com motivos alheios à sua vontade. Em 17 de novembro de 2011, mês memorando, a CET encaminhou a SFE a carta da Porto Velho Transmissora e informou sobre os atrasos na entrada de operação das demais instalações constantes do contrato de concessão 10 de 2009. Em 11 de 10 de 2011, a CET solicitou à SFE as efetivas datas de entrada de operação dos equipamentos objetivos da solicitação da transmissora. Em 21 de 10 de 2011, foram discutidos com a transmissora ONS, SFE, SRG e SRT os cronogramas em impacto da entrada de operação comercial da linha 20 de cabeça e a responsabilidade da Porto Velho Transmissora. Em 4 de 17 de novembro de 2011, a SCT enviou à transmissora os ofícios informando que o pleito de antecipação seria analisado após o recebimento de cobre do termo de liberação emitido pela ONS e seriam considerados os benefícios para o sistema interligado nacional. Em relação ao pleito de reequilíbrio do contrato, isso seria analisado após a entrada de operação das instalações associadas. Em 17 de 11 de 2011, com meio de carta, a transmissora comunicou a entrega para aprovação comercial da ampliação da subestação Porto Velho, o circuito 1 da LT Coletora Porto Velho e da parte das instalações da subestação coletora Porto Velho. Em 30 de 11 de 2011, a SCT solicitou à ONS parecer quantos benefícios ao sistema interligado da entrada de operação desse empreendimento sua efetiva data de entrada de operação, que foi respondida em 4 de 1 de 2012. Em 13 de 1, via correio eletrônico, a ONS comunicou que em 12 de 1 de 2012, foi energizado e entregue à operação o segundo circuito da LT do Argentina da Caveia e Coletora Porto Velho e Porto Velho. Em 10 de 2 de 2012, conforme a memoranda, a SFS manifestou a respeito das datas em que as instalações vinculadas da LT do Argentina da Caveia e Coletora Porto Velho e Porto Velho foram integradas ao sistema interligado nacional. Em 13 de 2 de 2012, a procuradoria enviou... A procuradoria, a transmissora enviou carta na qual informa a impossibilidade de realização dos testes nas conversoras back-to-back, solicita a previsão da entrada em operação das oito primeiras máquinas da UAH e Santo Antônio, solicita a previsão da operação da UAH e Santo Antônio, reafirma as datas de entrada em operação dos circuitos 1 e 2 da LT do Argentina da Caveia e Coletora Porto Velho e Porto Velho, e solicita a informação sobre o reconhecimento do pagamento da RAP correspondente às instalações antecipadas. Em 15 de 3 de 2012, meio de ofício, foram respondidos os questionamentos da transmissora. Juntou-se ao processo de documentação relativa à memoranda de entendimentos, assinado em 6 de 11 de 2009, pela transmissora e acessando-se a subestação coletora Porto Velho, o qual motivou a antecipação das instalações da transmissora. A ANEL homologou o referido memorando pelo despacho 4173 de 2009. No meio de correio eletrônico, a transmissora enviou cópia da LO 1053 de 4 de 11 de 2011 e sua primeira retificação de 9 de 1 de 2012. Em 16 de 4 de 2012, conforme nota técnica 127, a SCT manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento das antecipações das datas de entrada de operação comercial das linhas de transmissão dos rentinhos da Caveia e coletora Porto Velho e Porto Velho, com o circuito 1 para 15 de 11 de 2011, e o circuito 2 para 12 de 1 de 2012, para fim de pagamento da receita proporcional. Em 14 de 5, o processo foi a mim distribuído. Procuradoria. Eu faço a manifestação conjunta para os itens 16 e 17, ressaltando que a Procuradoria tem se manifestado pela possibilidade jurídica de pagamento proporcional da RAP a partir da entrada em operação de partes das instalações. Nesse sentido, cito o parecer 1-97-2012, proferido em caso similar. O contrato com a sessão 10 de 2009 definiu a data para a entrada de operação comercial dos empreendimentos com responsabilidade da PVTE em 26 de fevereiro de 2012. No entanto, em 15 de 11 de 2011, foi colocada à disposição para a operação o circuito 1 da LT 230KV, coletora Porto Velho e Porto Velho, juntamente com o barramento 230KV, interligação de barramento e demais obras do módulo geral da subestação coletora Porto Velho, necessária à operação dessa LT e, em 12 de 12 de 2011, ficou disponível para a operação o circuito 2 da LT 230KV, coletora Porto Velho e Porto Velho. Convendo destacar que a antecipação da entrada de operação desse empreendimento foi motivada por memorando o entendimento com os acessantes da subestação coletora Porto Velho, que estão aí listados. Entre eles, a Santo Antônio Energia e a Energia Sustentável, para o caso da UHA Geral. O referido memorando consta no título 3, Providência das partes, item 5, que é a PVTE, se compromete a disponibilizar terreno, bem como liberar as LT 230KV, a subestação coletora Porto Velho e os bens de entrada e saída da linha 230KV para a operação comercial a partir de 1 de 9 de 2011. A liberação das linhas de transmissão sob responsabilidade da transmissora em setembro de 2011 foi uma exigência da SAESA, que pretendia iniciar os testes das primeiras máquinas da UHA Santo Antônio em outubro de 2011 e entrar em operação comercial através de uma conexão provisória utilizando as LT 230KV em dezembro do mesmo ano. Ainda que atrasada em relação à data acordada, a transmissora cumpriu sua parte conforme disposto no memorando de entendimento, sem causar prejuízo a terceiro, já que a SAESA também atrasou o início dos testes das máquinas que só começaram em janeiro de 2012. Considerando que na mesma carta em que a PVTE pede o reconhecimento das datas de entrada em operação comercial das LTs, é informado o atraso das demais instalações e pedido o ressarcimento de despesas adicionais, a SCT encaminhou referida carta a SFE com cópias a SRT, SCG, SRG e SFG para providências cabíveis. A SFE informou que os equipamentos referentes ao circuito 1 da LT 230KV com leitura Porto Velho e Porto Velho foram colocados à disposição para operação em 15 de 11 de 2011, mesma data informada pelo ONS. Já para o circuito 2, houve divergência entre as datas informadas pela SFE e ONS. A primeira informa que os equipamentos foram disponíveis em 12 de 2 de 2011, enquanto o operador informa a data de 12 de 1 de 2012. A cópia da LO encaminhada pela transmissora confirmou a informação do ONS de que o circuito 2 entrou em operação comercial em 12 de 1 de 2012. Na reunião realizada na ANEL, a transmissora manifestou preocupação com a viabilização dos testes das confessoras, no caso é o back-to-back, e reafirmou que iria antecipar as linhas entre os entidades que a ver conforme o acordado do memorando de entendimento assinado em 2009. Tanto a SFE como a ANEL afirmaram que os benefícios para os termos delegados relativos à entrada em operação DLT, coletora Porto Velho e Porto Velho, estão vinculados aos testes de máquinas e ao despacho da UHS Santo Antônio. Segundo a SCT, o ONS ainda enfatiza que a disponibilização para a operação DLT, coletora Porto Velho e Porto Velho, permite o escoamento da energia da UHS Santo Antônio, trazendo benefícios para o suprimento da área, com reflexos significativos na redução da dependência de geração térmica local, aumento da flexibilidade operativa, bem como proporcionará ao sistema maiores condições de suportabilidade frente a perturbações. Em razão de tudo isso, a SCT recomendou o reconhecimento da data de entrada e operação comercial das instalações. Diante do exposto, do que conta do processo 48.500.0040.24.2011.94, voto por reconhecer a data de entrada e operação comercial da LT. 230, que a veiculatura Porto Velho, Porto Velho, circuito 1, na data de 15 de novembro de 2001, juntamente com os demais equipamentos associados, e circuito 2, no dia 12 de janeiro de 2012, para fim de pagamento da receita proporcional, conforme disposto no contrato de prestação do serviço de transmissão. Aprovar o tema aditivo ao contrato de concessão 010-2009, minuto anexo, formalizando a data efetiva de entrada e operação comercial dos equipamentos citados acima. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu reconhecer a data de entrada e operação comercial da linha de transmissão 230KV, coletora Porto Velho, Porto Velho, circuito 1, no dia 15 de novembro de 2011, juntamente com os demais equipamentos associados, e circuito 2, no dia 12 de janeiro de 2012, bem como aprovar o termo aditivo ao contrato de concessão 10 de 2009. Próximo.